De volta com o programa Clube Gourmet, programa número 151 e agora o nosso chefe, Alain Patricio, está de volta. Tudo bom, Alain? E aí, Wesley? Beleza? Tudo certo? Alain, programa 151, o que é que nós vamos fazer hoje? Legal, né? 151, uma boa ideia, quase uma boa ideia. Então, cara, hoje eu trouxe um filé para a gente fazer, um filé alto, um molho de cupuaçu acompanhado de arroz chimé. Vamos tentar uma experiência nova aqui no Clube Gourmet. Tomara que dê certo. Eu vou usar duas porções de filé, 250 gramas cada uma. Vou usar arroz branco já pré-cozido, arroz agulhinha mesmo. Vou usar 200 gramas para servir duas porções. Vou usar a polpa de cupuaçu. Essa polpa de cupuaçu é a fruta mesmo, só retirada. É a fruta cortada na tesoura. Eu trouxe 100 gramas para fazer o molho. Para fazer esse molho, eu vou usar vinho branco, açúcar mascavo, um pouquinho de sal, pimenta do reino. Vou fazer um arroz de shimeji utilizando aproximadamente 100 gramas de shimeji. Vou fazer esse arroz com shoyu, cebola roxa. E vou temperar o filé do jeito que a gente tem feito aqui no programa. Sal, pimenta do reino e pasta de alho. Por uma questão de praticidade, para a gente ganhar tempo com esse prato, eu vou iniciá-lo pelo molho. Então a gente vai antecipar o molho e reservar para depois fazer a coxão do filé e finalizar com o arroz. Tá bom? Para o molho, eu vou utilizar a polpa de cupuaçu, como eu falei para vocês. É o cupuaçu cortado, tirado na tesoura. Não tem nada, não tem água, não tem nada. Aqui é cupuaçu mesmo. Eu vou acrescentar nesse cupuaçu, eu tenho aqui 60 ml de vinho branco seco. Vou acrescentar açúcar mascavo, aproximadamente 40 gramas. Estamos fazendo uma fusão do gosto amazônico, muito marcante do cupuaçu, fruta comum na região norte e meio norte do Brasil. Com um arroz, que é um arroz mais oriental, feito com shimeji, shoyu. Vamos ver se essa fusão fica legal. Vou dar uma temperada nesse meu molho. Uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta do reino que eu acabei de moer. E vamos deixar ele dar uma engrossada. Nosso molho está finalizado. Vamos temperar o nosso filé. Como em outros programas, tempero simples. A gente vai usar sal, pimenta do reino que eu acabei de moer e pasta de alho. Sal a gosto. Aquela historinha que eu contei para vocês, uma amiga minha, não suporta nenhuma receita porque tudo é sal a gosto. Como é que ela vai repetir a receita se é a gosto? Mas é isso mesmo, pessoal. Sal, cada um tem seu ponto. Bota a pimenta. Eu gosto de temperar todas as faces do filé. E a nossa pastinha de alho. Como a nossa convidada tem restrição com laticínios, a gente vai fazer o nosso prato utilizando óleo de girassol. E eu trouxe um pouquinho de azeite. Se você em casa tiver uma manteiguinha sem sal, pode usar. Então vamos fringir o nosso filé. Vamos fringir todas as faces do filé. Quanto menos a gente mexer nele, melhor. Menos água ele vai perder. Agora a gente vai finalizar o nosso filé ao forno. De 10 minutinhos de forno ele vai estar ao ponto. Enquanto o nosso filé finaliza o forno, vamos fazer o arroz de shimeji. O acompanhamento de hoje. Cebola roxa. Toma uma refogadinha nela. Como a gente vai trabalhar com o shimeji, o shimeji é muito rápido a coxão dele. Você tem que ter muito cuidado para ele não passar. A gente vai trabalhar aqui com o shimeji branco. Uns 4 a 5 minutos no máximo a coxão desse shimeji. Acrescentar o shimeji. Nosso molho de soja, shoyu. E o nosso arroz que já foi pré-cozido. Nossa agulhinha. E para finalizar, a nossa salsinha picada. E para finalizar, a nossa salsinha picada. Bom, o chefe Alain terminou aqui a receita dele. O que você fez, Alain? Hoje a gente fez uma experiência amazônica oriental. Amazônica oriental mesmo. A gente fez o seguinte, a gente testou aquela história do paraense lá, que tudo com o poço fica bom, dá certo. Vamos ver se deu certo. Eu fiz um filé alto, finalizei ele no forno, fiz ao ponto, a pedido da nossa convidada. Fiz um molho de cupuaçu para esse filé e para acompanhar eu fiz um arroz de shimeji, que a gente puxou um pouquinho de shoyu. Acho que ficou legal, cara. Uma coisa foi pensada agora aí para a gente botar no programa. Estou curioso, porque cupuaçu com shimeji, meu amigo. Imagina, hein? Aquele índio amazônico e aquele japa. E isso misturado dos dois aí? Então, globalização, né, cara? Globalização. Isso é o que? Cozinha contemporânea? Contemporânea, fusion. Thai? Thai, tomara que dê certo. Porque é globalização aí, se não ficou bom, tem que ter ficado bom. Quem quiser vai lá no Thai, né? Vai, cara. Aquela velha história. É, velha história. Eu tenho filé, eu tenho cupuaçu, eu tenho shimeji, é só pedir. Eu quero aquela receita de cupuaçu com shimeji, um filé alto. Eu faço. Beleza. Olha. Obrigado, Alain. Valeu. Tchau. Tchau, galera.